Em nome da Prefeitura Municipal de Leos, nós vamos dar as boas-vindas ao sétimo encontro temático do Comitê Estratégico e Leos Sustentáveis. Hoje, especialmente com o tema Desenvolvimento Social. Os Conselhos de Equidade e Justiça Social referem-se ao acesso igualitário aos serviços públicos de saúde, educação, cultura, segurança e moradia e as oportunidades reais de ocupação profissional. A eficácia neste acesso promove um ambiente de cultura de paz, o que significa dizer que não há redução das desigualdades sociais, impulsionando um conjunto de valores, atitudes, comportamentos e modos de vida que previnham conflitos e contribuem para a resolução de problemas por meio do diálogo e da negociação entre as partes envolvidas. O atendimento satisfatório de tais parâmetros socioeconômicos, aliado ao desenvolvimento sustentável, reflete-se no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o penúdio. Portanto, sociedades mais igualitárias tendem a produzir resultados superiores na classificação do IDH. O processo de inclusão econômica e social tem ainda, como alicerce, o fortalecimento das liberdades e dos direitos individuais. O objetivo deve ser a construção de uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente sustentável. Hoje, nós vamos estar aqui discutindo o tema do desenvolvimento social a partir do eixo Equidade, Justiça e Cultura de Paz do Programa Cidades Sustentáveis. Para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez em nossos encontros, esse encontro é coordenado por um comitê. Um comitê construído pelo prefeito municipal, um comitê titulado, um comitê de escatéis milhão sustentável. É um colegiado que vai ser composto, a nossa expectativa é que a gente tenha, ao final desses encontros, um comitê composto por 66 representações. Dentre elas, representantes do poder executivo, representantes do poder legislativo, representantes dos conselhos municipais e de organizações da sociedade civil. Esse comitê, ele vai, neste momento, ele está neste momento com a sua coordenação a partir da Controladoria Geral do município de Néu, do qual eu estou representante. E, até o final desse primeiro ciclo, que é essa etapa de construção, nós, então, faremos a composição do conselho desse comitê, que vai, nos anos de 2019 e 2020, acompanhar o avanço dessas ações. A cada encontro, as secretarias apresentam as metas que foram traçadas no plano plurianual, que é o planejamento da administração municipal para quatro anos. Então, como nós iniciamos a gestão em 2017, nós pegamos o planejamento que foi realizado, elaborado na gestão anterior. A partir de 2018, nós estamos executando o nosso planejamento do anual, que segue os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, ultrapassa a gestão, para que, então, a gente tenha estabelecido uma política de Estado e não uma política de governo. Porém, a lei orgânica do município de Néu, em seu artigo 73, estabeleceu, a partir de uma emenda de 2008, que todos os prefeitos devem elaborar o plano de metas. Até então, o município de Néu não vinha cumprindo essa lei. Porém, o prefeito Mário Alexandre, no ano de 2016, ainda enquanto candidato ao prefeito, assinou uma carta de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, através do qual ele disse, for cumprir a elaboração do plano de metas. E isto, hoje, é uma realidade. Lembrando que, assim como está estabelecido na lei orgânica, lá diz que o plano de metas deveria ser elaborado pela gestão e apresentado à sociedade em uma audiência pública. Cumprindo também o compromisso do governo de promover a participação da sociedade e o diálogo entre governo e sociedade, fortalecendo os conselhos municipais, fortalecendo o controle social que é realizado por cada um de nós e promovendo a integração entre o poder público, seja ele, o executivo e o legislativo e a sociedade, nós achamos por bem que fosse instituído este comitê. E este comitê instituiu também a campanha do plano de metas participativo da gestão 2017-2020. De forma que, aquilo que está estabelecido na lei orgânica, que é realizar apenas uma audiência pública, foi substituído por vários encontros temáticos, pois a gente não consegue entender, a gente discute o plano de metas com todos os assuntos de responsabilidade do município apenas em um encontro. E nós, desde então, realizamos alguns encontros, ouvi aí que o Tony passa ali só as imagens dos encontros, pode voltar ali só para vocês acompanharem quais os encontros que a gente já fez. Então, nós iniciamos lá com a audiência pública, depois a gente fez o primeiro encontro com a educação, educação, saúde, depois nós tivemos, me ajudei em cultura, depois nós tivemos a parte do planejador das movimentos sustentáveis e serviços urbanos, e a última foi em busca de comércio e agricultura e pesca. Então, hoje, a gente fica muito feliz em recepcionar aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social, os agentes que trabalham, que fazem essa política pública social acontecer, que são vocês que estão aqui e aqueles que também apoiam, porque não se faz desenvolvimento social sem a participação efetiva da sociedade civil. Ainda há pouco o secretário estava ali comentando sobre a necessidade de buscar também parcerias privadas para que a gestão, os recursos são limitados e fique impossível tudo ficar sob a responsabilidade da gestão, principalmente na questão, quando a gente fala financeiro. Mas aqui é um momento de construção. Nada do que for hoje discutido nesse momento é finalista, é final. Nós estamos aqui num momento de construção. Para isso, nós vamos só arrumar mesmo, e eu gostaria de convidar com muita alegria o secretário do PINIL. Seguindo em espírito do prefeito Mário Alexandre, gostaria de convidar aqui os representantes da sociedade civil. Adelvira de Almeida, do nascimento de Jesus, que está representando a Casa de Apoio à Pessoa com Deficiência Física. João da Tassouca, do Instituto Nossos Ideus. Vitor Cruz Jefferson, do Instituto Global Brasileiro. Maria Loené Conceição, da APDF Falciforme. E quem iria os ossolares dentro do Conselho Municipal de Assistência Social. Sintam-se todos representados por essa mesa. E é com muita alegria que a gente hoje discute um tema de total importância em nosso município. E eu posso dizer que é uma das secretarias que eu vejo, assim, com bastante trabalho desenvolvido. Vocês não pagam, realmente. E é muito apoio que a gente hoje sinta aqui também para dialogar e ver essas ações. Então, nesse momento, eu convido a todos para a gente acompanhar o índio nacional. Convido aqui, representando o deputado executivo, o secretário Sérgio Souto. Graças a todos. Graças a todos. Graças a todos. E também um dos membros aqui do Comitê Estratégico de Associação. E também um dos membros aqui do Comitê Estratégico de Associação. Graças a todos. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Eu, Senhor, com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. E também um dos membros aqui do Comitê Estratégico de Associação. Morteza, terra adorada Vendeu nas milas com o Brasil Ó Pátria amada Os filhos deste sol É o nome de Chile Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em peço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Futuras obras e fãs da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Seus sonhos lindos são Nos tem mais flores Nossos voces, tem mais vida Nossa vida em Deus Sem mais amores Ó Pátria amada Os filhos de amor eterno Seja assim O Lábaro que os tentas estrelado Indica o verde ouro dessa flângua Paz no futuro e glória no passado Mas serve-se a justiça clara forte Verás que o filho teu não foge à luta Vem quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil é sul-brasil Ó Pátria amada Os filhos deste sol É o nome de Chile Pátria amada, Brasil Agradeço ao senhor presidente da mesa Desde o momento que o ministro faz a mesa Gostaria de agradecer a todas As entidades representadas Antes de passar a palavra ao secretário Eu vou explicar a todos A nossa metodologia de trabalho E acompanhe nossos encontros E a gente vai ajustando À medida que vocês mesmos Vão passando pra gente algumas sugestões A gente vai tentando adaptar Pra sempre fazer o melhor Então, como é que vai funcionar? Nós passaremos a palavra ao secretário Ele vai apresentar as metas As ações desenvolvidas pela secretaria Então, depois, ele vai apresentar Os indicadores que foram selecionados Esses indicadores vão nos ajudar A medir, a avaliar As políticas de desenvolvimento social Que são implementadas no município Ao longo dos próximos anos Os dados que serão apresentados São todos com base no ano de 2017 Então, anualmente, cada secretaria Vai atualizar esses indicadores E a gente vai poder ter um melhor acompanhamento Depois da palavra ao secretário Nós teríamos um espaço aberto Para qualquer um de vocês que queiram Usar a palavra Para contribuir, dar sugestões Contribuir também, trazendo Olha, algum indicador Que possa não ter sido apresentado Vocês conhecem Um indicador da área social Que possam trazer Para a gente implementar Então, o programa Cidades Sustentáveis Ele nos dá 260 indicadores E aí, cada secretaria vai buscar Quais indicadores que tem Relação com o seu perfil Com a sua área de atuação Que vai selecionar ou não No mínimo, nós temos que selecionar 75 indicadores A gestão já selecionou 88 indicadores Então, nós já ultrapassamos a meta Entretanto, nós temos 12 eixos De programas Cidades Sustentáveis São 12 temas Por enquanto, a gente já atendeu 7 temas desses Hoje, a gente acrescenta com o social Com o oitavo, que a gente até o final Atinge os 12 Importante também No momento do credenciamento Aqueles que já participaram já sabem Mas no momento do credenciamento Nós também entregamos dois formulários de avaliação Um é o que a gente vai avaliar este evento O que vocês estão achando desse evento? Então, vocês vão colocar informações Para avaliar esse evento O outro formulário é sobre os serviços Prestados pela Secretaria das Móveis Sociales Que é uma forma de a gente dar um feedback Ao secretário Para uma mocha O que é que esse público está compreendendo Quanto o público está aqui compreendendo Os serviços prestados Para que lá na frente a gente possa implementar A lei 13.460 Que trata do direito dos usuários Serviços públicos É, Giovanni Que é assessor jurídico Pode ir a ocupar mesa Secretário Bom, uma outra questão Além do espaço aberto É que durante todo o período Nós estamos ali com a ouvidoria Com a ouvidoria geral do município Ali com o SUS E vocês podem caminhar Porque muitas vezes a gente aqui Apresenta a sugestão Mas é como a gente Existe isso por escrito Então ali está a ouvidoria A disposição de vocês Tem sido assim desde o primeiro dia Para vocês encaminharem essas sugestões Certo? Pode ser feita ali no formular Ou lá Com a própria SUS E o governador está ali aguardando Para que vocês façam a inscrição Se desejam usar a palavra Então eu desejo aqui A secretaria Quem agradece inicialmente Um bom diálogo Poder público e sociedade Bom, em primeiro lugar Bom dia a todos e a todas Está com nós e a gente social É um prazer Para ver nesse momento Que a gente possa Ter a oportunidade de aprender Colocar aqui perto da nossa Sugestão De serviços Porque Historicamente Há uma Uma Certa É Um certo Desconto O que as pessoas acham Que é essa A gente vai falar um pouco Sobre isso Quero saudar A PDF Instituto do Nossos Inglés O presidente O conselho Estói de Assessão Social Ana De cara De cara De cara De cara E Resolvência A gente vai ficar 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 Boa noite. 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 da sociedade civil, aqui a gente tem muito mais trabalhadores do SUS. Mas ainda assim eu vou passar porque a gente tem ainda essa missão de tentar estabelecer para as pessoas da sociedade civil qual é a verdadeira função e missão da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós deixamos de ser, aliás, a interpretação do artigo constitucional que definia o assistencialismo deixou de ser uma definição literal de assistência literal de desenvolvimento social. Passamos da fase de buscar ser uma secretaria clientelista, ou seja, que fica aguardando o nível de miserabilidade para poder atender, nós somos uma secretaria que desenvolve um trabalho para que a gente tenha números menores de miserabilidade. Então, a gente tenta, cada oportunidade que nos dá de falar em público, falar com o público da sociedade civil, nos destabelecer esse diálogo. Bom, ali a gente trouxe algumas mudanças efetivadas no ano de 2017. A primeira coisa que a gente fez com o ano de 2018... A primeira coisa que a gente fez, por enquanto está para enxergar, daqui a pouco acho que não vai dar banho. A gente buscou mudar certo o conceito tutelar. Na verdade, vocês entendem só essa temática do conceito tutelar, hoje nós temos aqui na cidade três conceitos tutelares, caberiam inclusive pelo tamanho do território mais um. Só que quando nós chegamos, tivemos a surpresa de ser intervenidos pela doutora Sandra Magalini, na perspectiva de que nós teríamos, que o prefeito teria, na verdade, ele fala nós enquanto já estamos, teríamos que escolher um conceito tutelar porque houve uma falha, um vício na iniciativa da lei. A lei veio de sair do projeto de lei do executivo, saiu de um projeto de lei que foi elaborado e aprovado pela própria Câmara de Vereadores. Então, nós tínhamos, naquele momento, dois caminhos a seguir. Ou a gente cancelava o terceiro conceito que foi criado, ou o prefeito fazia um projeto de lei e mandava para a Câmara de Vereadores. A gente chegou bem, pensando nas crianças, pensando no atendimento da cidade. Nós resolvemos, então, ratificar a presença do terceiro conceito. Algumas dificuldades ainda sobresistem com relação ao pleno funcionamento do Conselho. Dificuldades administrativas que, ao longo do tempo, a gente teve nessa data. Mas a primeira coisa que a gente precisou fazer foi mudar certo o conceito tutelar, porque, realmente, quando a gente estava em um local insalubre, a gente precisava de uma segurança maior. Então, mudamos ali para a Rua Vereador Marcos Paiva, e, agora, o Conselho Tutelar ocupa a antiga sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, que estava em 19 de março. Outra mudança que deveria ser, também, de forma emergencial, é a sede do CRAS, que, na época, era chamada de CRAS-BAR, porque nós estávamos, nos prédios, a Secretaria, em relação a CRAS-BAR, a gente estava fazendo um prédio em um prédio em que o telhado superior do terceiro piso estava caindo. Então, emergencialmente, tivemos que mudar, mas a gente conseguiu uma casa com um valor menor, e que desse um apoio substancial às atividades. E, aí, mudamos a linha para o Sarmóia e o CRAS-BAR para se chamar CRAS-Norte, né? Que, na verdade, ele atende a banjura daquela área. Bom, o curso também conseguiu fazer uma reforma no CRAS-BAR no Vilela, porque, também, nós estávamos em boas condições. E, aí, a busca pela acessibilidade dos clientes já colocam a banheira adaptada. Falta alguma coisa, ainda, a nível de outras deficiências que precisam ser contempladas, mas já é um prédio que consegue atender as demandas dos usuários, né? Que é o público-alvo que aqui...